Pra soar pelos ares com essas notas desiguais Rimar granfinales, percussão, cordas e metais Não dá pra esperar sua resposta E quando o céu chegar, feche a porta Escutar os teus lábios com passos quase que letais Tocar sem ensaios, teu corpo repleto de paz Dá pra esperar sua resposta E quando o céu chegar, feche a porta Vem suave, vem alegre, vem sutil Se observar, ninguém percebe Você vem harmônica Do seu lado, ser elétrico infantil Pra confirmar a minha tese Você vem harmônica É... E te imaginar Chegando mais perto Estou a te esperar De peito aberto Pra soar pelos ares com essas notas desiguais Rimar granfinales, percussão, cordas e metais Não dá pra esperar sua resposta E quando o céu chegar, feche a porta Escutar os teus lábios com passos quase que letais Tocar sem ensaios, teu corpo repleto de paz Não dá pra esperar sua resposta Não dá pra esperar sua resposta E quando o céu chegar, feche a porta Vem suave, vem alegre, vem sutil Se observar, ninguém percebe Você vem harmônica Você vem harmônica Do seu lado, ser elétrico infantil Pra confirmar a minha tese Você vem harmônica É... Vem suave, vem alegre, vem sutil Se observar, ninguém percebe Você vem harmônica Do seu lado, ser elétrico infantil Pra confirmar a minha tese Você vem harmônica É... E te imaginar Chegando mais perto Só te esperar De peito aberto Vou deixar basicamente Queze alas De peito aberto